olá tudo bem então aqui uma novidade no canal é o seguinte tá as minhas revistas de crochê também tem de tricô tá então no vídeo seguinte tá eu vou estar mostrando aqui pra vocês por exemplo aqui a revista número um eu vou mostrar o modelo pra vocês da revista número um então e assim por diante revista número 2 o próximo vídeo revista número 3 e tal assim por diante tá pra quem tiver interesse de contar tá eu estarei vendendo via e mail eu tiro a foto né da revista e tal e logicamente que é eu envio pra pessoa pra quem for comprar a revista inteira já deixa aqui bem claro que por exemplo você não sabe ler em japonês a eu também não sei mas como você consegue fazer o modelo japa né se não dá pra entender aqueles pauzinho né aquelas coisinha que não dá pra entender eu vou fazer né é uma marcação digamos assim uma marcação ali e falando pra vocês aqui nessa parte você vê o tamanho da agulha e aqui nessa parte significa isso isso aqui quer dizer vou dar detalhes né é pra vocês como saber é ver o gráfico aqui do modelo ok mas jude uma ajuda não é um exemplo vou fazer um exemplo para vocês conseguirem ver qualquer modelo seja da revista aqui até mesmo da internet é tudo igual tá fica muito mais fácil de fazer né é com os gráficos japa tá sabendo dos detalhes é que eu sempre falo né sabendo dos detalhes principais dá pra fazer qualquer coisa né então é o seguinte é eu tô fazendo essa né essa venda né das revistas e tal exatamente para ajudar o canal porque eu não tenho condições sozinha de comprar materiais é por exemplo vocês fazem pedidos e muitas vezes eu tenho que recusar porque vocês falam assim ah mas eu queria tanto uma blusa tal como fazer eu não sei porque eu não tenho material não consigo não dá pra mim fazer né e a pessoa queria passo a passo mas não tem como realmente não tenho como porque eu não tenho como comprar não tenho realmente condições tá então eu pensei vocês podem estar fazendo doações de qualquer quantia pode ser um real dos reais né 50 centavos se der pra colocar lá 50 centavos vocês coloca lá 50 centavos qualquer coisa né e que seja o que vocês puderem ajudar será bem vindo tá então primeiramente como vocês fazem vocês têm uma conta na paypal ok aí você faz lá continha na paypal aí eu nessa parte eu não sei porque tá aqui no meu caso tá tudo escrito em japonês e inglês eu não consigo ler nenhum nem outro então não sei ali é na no de vocês em português com certeza vai falar tudo bem explicadinho tá então tá você fez a conta lá na paypal e tal já tá tudo certo lá que que você faz você vai ali na no meu canal tá na página inicial tem a foto do fundo que a foto maior tá bem do lado direito né é o primeiro ícone do lado direito contando do direito para o esquerdo tá é o primeiro ícone azul clarinho tá com a letra p de paypal aí se você colocar a o mouse ali né bem em cima vai tá escrito lá doação então você vai ficar ali ele você vai ser redirecionada a página da paypal bem na minha parte né então ali você vai clicar em escolher a moeda né aí no caso você clica lá no na moeda daqui né do japão que em em né então se vê lá o desculpa a letra y com dois três dois riscos assim ó né que é de em eu acho que então é esse ícone aí aí você vai lá e coloca lá por exemplo 10 10 ienes 10 gente é uma moedinha de 10 ienes né 10 ienes 50 ienes uma moedinha de 50 né se não me engano é a se não me engano não ela é furadinha no meio a de 5 também é furadinha você quer doar lá sem sem né é uma moedinha de sem né aquela sem bom é parecido com do brasil né se você quiser fazer mais doações fique à vontade tá bom então é isso gente é se você quiser colocar lá em dólar também também serve tanto faz como uma como outra tá e automaticamente ele se converte aqui eu acho que se fazer em reais eu não sei como é que funciona né mas se fizer em reais eu acho que também ele vai ser convertido também né ok eu acho que da moeda daqui tá bom eu não sei como é que funciona direito mas é mais ou menos isso tá bom então é isso gente no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês a revista tá e eu vou estar numerando uma revista pra eu também não me perder né porque são revistas diferentes então né fica meio complicado pra mim né decorar todas elas mas eu vou colocar numeração pra ficar mais fácil tanto pra mim como pra você tá então qualquer coisa meu e mail vai estar aí embaixo na descrição e é só mandar um e mail lá e falando pra mim ó eu quero a revista tal né eu vou estar lá respondendo vocês e dando as orientações necessárias o que for preciso tá esse caso por exemplo você só gostou da revista de tricô por exemplo né você gosta de tricô você não sabe fazer crochê porque tem pessoas aqui no meu canal que é assim faz tricô mas não faz crochê então você fala assim ó eu não quero aqueles modelos em crochê você pode né é só mandar pra mim o tricô tudo bem eu mando só ficou também tá se você quiser um modelo avulso da revista se fosse algo número 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 da revista número 1 a é um modelo aí você conta lá o modelo ela passou o número 1 número 2 3 é o modelo número 5 da revista número 1 aí eu posso vender também avulso tá sem problema nenhum ok isso tudo pra ajudar no canal tá deixo bem claro aqui tá porque vocês muita gente né não todas né mas muita gente faz pedido e eu não tenho como fazer né porque eu não tenho como comprar material por isso que eu tô fazendo isso ok então é isso gente obrigada e até a próxima beijos fica com deus